eu sei que é difícil, não tem nada fácil no mundo, nada mesmo, nada, nada, zero se é fácil, esquece, mas também não tem nada impossível procura só o seguinte procure só um tempo pra você pensar fora do mundo que você está vivendo eu sei que você está ali preocupado com obrigação acessória é importante que você esteja é importante que você cuide da DAS, da DARF da GPS, da Recife, do Laboratório, do Balanço, do Ancente Expedia Social, mas separe um tempo pra isso, e mais ainda prepare sucessores porque se você não tiver quem faça o que você faz hoje, você nunca, nunca vai conseguir fazer além prepare sucessores você que está começando, só comece comece a trabalhar em qualquer lugar ah, mas não é na empresa que eu gostaria, não é na área que eu gostaria mas comece, porque é mais fácil você trocar um emprego do que conquistar um novo ah, mas eu estou trabalhando na área administrativa de uma usina siderúrgica tá, ok, eu estou trabalhando na lanchonete do meu tio ok, mas começou aos poucos você vai ensinar vai olhar lá a lanchonete como é que ela funciona como é que funciona a parte administrativa da lanchonete aí as oportunidades vão surgindo na vida ficar parado, sentado no bar esperando a morte chegar não dá certo nem na música do Hal Seixas quanto mais na vida real, né então, comece só isso o que vai salvar a sua empresa é reduzir custo e pra reduzir custo você tem que mudar a estrutura de produção vamos falar do escritório de contabilidade se você ainda está naquele modelo de pega o papelzinho vai lá no cliente busca o envelope aquele envelope pardo que vem abre o envelope tira o chiclete tira o pedaço de pão tira a perna de barata tira o grampo dos documentos separa tudo eita que agravo digita, 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 digita imprime, imprime, tiga tiga, tiga tudo lá confere, não bate digita de novo imprime de novo tiga de novo confere, não bate transmite, depois retifica esse modelo é um modelo totalmente século XX obsoleto ultrapassado ineficiente ineficaz não funciona mais não funciona mas eu quero continuar assim tudo bem vai conversar com o DAV como produzir mais rápido DAS, DAF, GPS, REC, BOL, 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 C, PED, E, Social processar mais rápido isso não te traz vantagem competitiva nenhuma quer dizer, traz se você tiver escala se você tiver muita escala a questão é eu preciso reduzir o custo eu preciso processar mais rápido para quê? para conseguir colocar para os meus clientes outros serviços inovadores e esses serviços inovadores é óbvio que você não vai acertar da primeira vez é óbvio eu posso, por exemplo chegar para o meu cliente e falar assim André, você estava olhando os dados da sua empresa aqui eu fiz uma análise e estou muito preocupado com você estou muito preocupado porque nos últimos seis meses você pagou quase 20 mil reais de juros para o banco e isso por alguns motivos eu fui investigar você está com o estoque muito alto de mercadorias que não vendem e mais ainda você compra muita mercadoria à vista paguem à vista e vende a prazo então você acaba tendo que descontar o cartão de crédito descontar títulos no banco e isso gera juros além do mais você está precisando pagar suas contas e está com o estoque alto de coisa que não vende há dois anos então eu quero te ajudar eu preciso te ajudar mais ainda você está vendendo até bem só que tem um tanto de cliente que você não paga você não está tendo controle dos seus boletos que você está emitindo no cartão tudo bem você recebe mas 50% das suas vendas estão em cheque o boleto e o pessoal não está pagando então vamos fazer o seguinte André eu quero te ajudar mas para eu te ajudar você vai colocar aqui um sistema um sistema em nuvem porque em nuvem porque eu vou ter acesso a ele você vai ter acesso nós vamos compartilhar informações aí você vai usar esse sistema para emitir seus boletos suas notas fiscais controlar a sua renda de implência controlar o seu estoque e aí eu vou te ajudar a negociar com os fornecedores para você ter um prazo melhor de pagamento com os seus clientes para ter um prazo melhor de recebimento nós vamos ver quais são os produtos que vendem mais nós vamos fazer uma liquidação lá daquele tanto de item que não vende nada botar tudo para vender em soldão para você fazer dinheiro para você pagar suas contas e com esse sistema eu vou ter informação suficiente para te ajudar a precificar melhor para te ajudar a dizer qual produto que vende mais para dizer quando comprar quando não comprar para quem quem quer ser o cliente ideal de compra então com essas informações eu acabo te ajudando e mais sabe aquele envelope pardo que você me manda cheio de perna de barata todo mês você não precisa mandar mais não, que alegria felicidade agora tem gente que faz isso falando assim chega para o cliente e fala assim eu podia estar matando eu podia estar roubando eu só queria pedir aqui para você usar um sistema que vai ser melhor para eu digitar seus lançamentos tá carapazes vai ser melhor para eu ser não vai ser melhor para mim então eu não vou usar só se você reduzir seu honorário que eu vou usar tudo bom quanta honra já agradeço por ter aceito o convite de participar aqui da live tem que estar muito ocupado todos nós somos ocupados hoje em dia não tem ninguém mais tranquilo tá todo mundo muito atarefado muito preocupado com os clientes mas é um prazer poder te ajudar aqui nessa divulgação nesse processo que você tem feito aí tá bom? coisa boa obrigada gente boa noite quem já está entrando aqui na nossa live Balmy boa noite grande amigo Balmy aqui nosso seguidor já convida para ir convidando a galera para a nossa live vamos dar início tema de hoje gente a gente vai falar sobre o empreendedorismo contábil e a nova perspectiva mediante essa crise na qual estamos enfrentando na economia e nós contadores temos um papel de suma importância nesse processo de retomada da economia da questão da permanência dos nossos clientes no mercado então assim acredito que essa live vai ser muito enriquecedora principalmente com seus ensinamentos que hoje à noite eu tive colegas que falaram ah eu não vou poder assistir salva live vai ficar salva live porque eu tenho certeza que depois muita gente vai querer visualizar essa live novamente outras vezes outras vezes porque de fato esse é um assunto que tem deixado muitos profissionais da área contábil preocupados quando a gente fala das novas perspectivas de mercado perante esse enfrentamento da crise a gente sabe que é difícil até porque o que a gente tinha programado para 2020 foi tudo por água abaixo o plano de negócio então nem se fala foi zerado então isso é engraçado porque assim a gente acha de início que o plano de negócio é aquele que a gente montou bonitinho e vai ser sempre aquele e na verdade não a gente precisa ter essa flexibilidade é verdade de acordo com o mercado é verdade e como é que você está como é que estão as coisas na sua empresa no seu escritório nos seus clientes como é que você estava se percebendo nesse momento olha eu vou lhe dizer desafiante muito aliás para todo mundo é um grande desafio e eu tenho observado que muitos dos clientes até mesmo que não eram nossos clientes da contabilidade da própria contabilidade em si mas que estão buscando pessoas que têm aquele domínio aquela expertise na área financeira então esse momento eu creio que o empresário ele sentiu a necessidade de ter esse acompanhamento financeiro que é para ter lá do início mas que eles não tiveram porém situações e acontece que nem eles próprios têm esse conhecimento e necessitam de um profissional para auxiliar e eu vejo que eles sentem dificuldade disso com o próprio profissional que estão terceirizando a contabilidade deles na qual eles estão começando a procurar fora na nossa empresa lá no escritório a gente trabalha muito com essa parte da consultoria em si de gestão financeira e o próprio BPO financeiro e esse período da pandemia agora esses três últimos meses a gente está recebendo muitos desses empresários que estão sentindo a falta dessa gestão financeira dentro da organização deles dentro do negócio em si nós estamos aí mas esse é um movimento mundial o que que acontece vamos por partes vamos conversar a nossa conversa por alguns pontos importantes primeiro o seguinte você que está que tem uma empresa de contabilidade uma empresa de serviços contábeis ou você que está pensando em empreender na área que está se formando ou já é graduado e quer estabelecer seu escritório você tem que pensar primeiro no que que te move para criar uma empresa o porquê que tem gente que prefere abrir uma empresa e tem gente que prefere ser colaborador funcionário de outra empresa são perfis diferentes o empreendedor ele é inquieto por natureza o empreendedor ele tem uma característica dentre outras que chama-se apetite ao risco ele gosta de desafios eu vou anotar tudo não existe empreendedor que fala assim eu quero ficar aqui só tranquilo confortável ganhar o mesmo tempo por resto da vida não existe isso o empreendedor ele tem apetite ao risco inclusive o núcleo de uma empresa é remuneração do capital investido e do risco tomado vocês aprenderam na faculdade mas o empreendedor quando ele vive com medo ele perde a característica mais importante da vida dele que é o risco que é a inovação que é a inquietude de busca de soluções o Fernando Dolabella é o autor do livro Segredo de Sofia é um livro muito interessante é um dos melhores livros que nós temos aqui no Brasil sobre empreendedorismo e ele diz o seguinte o empreendedor é um insatisfeito que quer mudar o mundo aquela inquietação dele faz criar produtos e serviços que supram a insatisfação dele mas resolvam o problema dos outros também mas quando o empreendedor está com medo ele não inova ele não investe em tecnologia em desenvolvimento humano em melhoria de processos em novos serviços em busca de novos mercados porque ele tem medo e o que traz medo para o empreendedor são várias coisas uma delas é a incerteza e a outra que é a mais básica é a falta de capital de dinheiro quando você pega uma empresa e aliás a primeira coisa que eu recomendo para você que está nos assistindo que faça na sua empresa e nos seus clientes é que faça uma mensuração de um índice que chama-se cash runaway vou traduzir um termo um jargão do mundo das finanças lá de Wall Street cash é dinheiro runaway é a pista de decolagem de um avião mas o que significa isso é o fôlego financeiro da empresa é todo o dinheiro que a empresa tem disponível dividido pelo gasto mensal dela então você acha o fôlego financeiro da empresa em meses a maioria das empresas que eu tenho feito essa análise tem fôlego financeiro menor do que um ou seja ela não tem dinheiro para pagar as contas no mês seguinte se ela tiver faturamento zero e isso traz um problema gigante não é um problema financeiro é um problema empresarial o empresário pensa assim se eu for investir em uma nova tecnologia e acontece com vocês também da área contábil se eu for investir em uma nova tecnologia eu vou ter problema por quê? porque não existe inovação que dá certo da primeira vez nem Steve Jobs conseguiu nem Bill Gates nem Elon Musk nem Thomas Edison nem Jeff Bezos ninguém conseguiu da primeira vez não vai ser você que vai conseguir tomara que seja mas o empreendedor não consegue fazer a inovação funcionar certinho na primeira vez e se você tem pouco caixa você arrisca pouco você não investe em inovação em qualidade melhoria em treinamento em compostação em novos produtos novos serviços novos mercados então a primeira coisa que a gente recomenda nesses dias seja de crise gente, cá para nós também parênteses eu estou com 51 anos e a cada 3 anos tem uma crise nesse país então assim se você não está se você não está achando que Covid é a primeira crise do mundo bem-vindo ao barco bem-vindo ao mundo real é a minha primeira crise como empreendedora como empresária eu estou sofrendo estou sentindo na pele se você me perguntar crise de 2008 é de 2015 eu vou dizer opa, não discutir mas agora sim crise a gente tem a cada 3 anos então tem a caixa tem pelo menos 3 meses de caixa para suportar uma crise e tem mais 3 meses de caixa para inovação essa é a primeira recomendação que eu faço para todo mundo claro que tem alguns negócios que precisam mais do que isso se você pegar a indústria da aviação civil eles precisam de muito mais do que esse tempo de caixa mas para vocês empresários da área de serviços empresários da contabilidade 6 meses é mais do que o suficiente o mínimo 6 está ótimo bom aí você já tem condição de respirar e você pode fazer isso para os seus clientes também agora como é que você consegue caixa no meio da crise tem várias formas primeira coisa é você aumentar a receita pode ser uma opção a segunda opção pode ser reduzir custo e a terceira opção pode ser reduzir despesa o que acontece com a maioria dos empresários é natural que seja assim vamos reduzir despesa por que que despesa é o primeiro pensamento de todo mundo porque é fácil é fácil cortar o papel higiênico cortar o papel toalha cortar o sabonete cortar o vale transporte é fácil isso é fácil mas isso não representa nada no fluxo de caixa de uma empresa e não é isso que vai salvar a sua empresa o que vai salvar a sua empresa é reduzir custo e para reduzir custo você tem que mudar a estrutura de produção vamos falar do escritório de contabilidade se você ainda é está naquele modelo de pega um papelzinho vai lá no cliente busca o envelope aquele envelope pardo que vem abre o envelope tira o chiclete tira pedaço de pão tira a perna de barata tira o grampo dos documentos separa tudo eita que agrafo clipe digita, 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 digita imprime, imprime tira, tira, tira tudo lá confere, não bate digita de novo imprime de novo tira de novo confere, não bate transmite depois aí que fica esse modelo é um modelo totalmente século XX obsoleto ultrapassado ineficiente ineficaz não funciona mais não funciona mas eu quero continuar assim tudo bem vai conversar com Darwin Darwin tem uma conversa jóia ele vai falar Darwin conversou com os dinossauros com o pássaro Dodô com a Kodak ou a fita cassete Darwin tem uma conversa sensacional mas no mundo de hoje você tem que mudar a estrutura do seu modelo de negócio e não é só pensar em como processar mais rápido folha contábil fiscal como produzir mais rápido dar as dafas GPS recebido por uma bolha de balança pela CEP e pede social processar mais rápido isso não te traz vantagem competitiva nenhuma quer dizer, traz se você tiver escala se você tiver muita escala a questão é eu preciso reduzir o custo eu preciso processar mais rápido para quê? para conseguir colocar para os meus clientes outros serviços inovadores e esses serviços inovadores é óbvio que você não vai acertar da primeira vez é óbvio ó, Servilha o que você está fazendo aqui meu amigo? Servilha? gente olha aí é só autoridade nessa live viu? ele não cansa de mim não gente grande Servilha está me stalkeando ele está me acompanhando está me acompanhando Roberto onde você vai? eu que acompanhei então até vou falar da linguagem dele então tem aquelas atividades que não agregam valor para o cliente e tem as atividades que agregam valor para o cliente mas aí você tem que automatizar ao máximo essas atividades e buscar atividades que agregam valor para o cliente pô mas o que é esse tal de agregar valor para o cliente? que eu não aprendi que ninguém me ensinou vamos entender então isso chama-se marketing marketing não é fazer propaganda não é fazer anúncio no Facebook não é fazer Google AdWords marketing é a mercadologia é a ciência do mercado é você entender o real significado do valor que você agrega para o seu cliente e o Philip Kotler no primeiro livrinho que ele escreveu lá em 1970 quando eu nasci ele tinha um ele definiu a equação do valor valor é benefício menos custo vamos dar um exemplo quem é que está nos assistindo aí que gosta de TV a cabo? ou quem é que está nos assistindo que gosta de Netflix? você gosta? aí Netflix pessoas diferentes tem percepções de valor diferente para produtos diferentes quem gosta de TV a cabo gosta de novela futebol telejornal largados e pelados Masterchef desafio em dose dupla essas coisas assim quem gosta de Netflix é verdade de série vê benefício diferente agora o que é o custo? valor é igual benefício menos o custo e o custo não é o preço o custo é o custo para uso de um serviço por exemplo se eu quiser usar agora a TV a cabo aqui em casa eu não tenho o que eu tenho que fazer? eu tenho que ligar a galera está falando aí do Amazon até o Amazon entrou lá na história eu estou assistindo mais o Amazon do que Netflix mesmo mas se eu quiser usar a TV a cabo eu tenho que ligar para lá ficar meia hora no telefone escolhi que é complicado aí pedir para eu instalar na minha casa isso tudo é custo de uso custo de uso do serviço eu estou gastando meu tempo minha energia minha emoção e tempo e dinheiro para usar um serviço e para cancelar e para mudar de plano demora mesma coisa Netflix Amazon o que eu tenho que fazer? download do aplicativo e passar o cartão e está funcionando simples assim pronto então é muito claro isso quando a gente fala dos outros agora vamos olhar para o escritório de contabilidade valor qual que é o benefício que você gera para o seu cliente? ah eu gero DAS, DARF, GPS escritório, balanço balanço, balanço rede social é CD, é CRF tá, legal show de bola você e mais 70 mil não é? e se está todo mundo gerando valor o cliente vai escolher por onde? menor preço exatamente não tem mágica a gente tem que aprender que tem algumas leis de natureza que não mudam a lei da gravidade tudo que sobe e desce e a lei da oferta e da procura se tem muita oferta o preço cai e a mesma procura a mesma demanda então como que eu mudo essa equação de valor? eu posso por exemplo chegar para o meu cliente e falar assim André, você estava olhando os dados da sua empresa aqui eu fiz uma análise e estou muito preocupado com você estou muito preocupado porque nos últimos seis meses você pagou quase 20 mil reais de juros para o banco e isso por alguns motivos eu fui investigar você está com o estoque muito alto de mercadorias que não vendem e mais ainda você compra muita mercadoria à vista paga à vista e vende a prazo então você acaba tendo que descontar o cartão de crédito descontar título no banco e isso gera juros além do mais você está precisando pagar suas contas e está com o estoque alto de coisa que não vende há dois anos então eu quero te ajudar eu preciso te ajudar mais ainda você está vendendo até bem só que tem um tanto de cliente que não paga você não está tendo controle dos seus boletos que você está emitindo no cartão tudo bem você recebe mas 50% das suas vendas são em cheque o boleto e o pessoal não está pagando então vamos fazer o seguinte André eu quero te ajudar mas para eu te ajudar você vai colocar aqui um sistema um sistema em nuvem por que em nuvem porque eu vou ter acesso a ele você vai ter acesso nós vamos compartilhar informações aí você vai usar esse sistema para emitir seus boletos suas notas fiscais controlar sua inadimplência controlar seu estoque e aí eu vou te ajudar a negociar com os fornecedores para você ter um prazo melhor de pagamento com seus clientes para ter um prazo melhor de recebimento nós vamos ver quais são os produtos que vendem mais nós vamos fazer uma liquidação daquele canto de item que não vende nada botar tudo para vender em saldão para você fazer dinheiro para você pagar suas contas e com esse sistema eu vou ter informação suficiente para te ajudar a precificar melhor para te ajudar a dizer qual produto que vende mais para dizer quando comprar quando não comprar para quem quem que é seu cliente ideal de compra então com essas informações eu acabo te ajudando e mais sabe aquele envelope pardo que você me manda cheio de perna de barata todo mês você não precisa mandar mais olha que alegria felicidade agora tem gente que faz isso falando assim chega para o cliente e fala assim eu podia estar matando eu podia estar roubando eu só queria pedir aqui para eu soltar um sistema porque vai ser melhor para eu digitar seus lançamentos vai ser melhor para você não vai ser melhor para mim então eu não vou usar só se você reduzir seu horário que eu vou usar então a forma a forma de falar não é a forma de falar é a forma de pensar porque tem gente que pensa no cliente e isso não funciona você tem que pensar como se fosse o cliente essa é uma diferença absurda não é pensar no cliente é pensar como ele pensa e estruturar seus serviços do jeito que ele vai usar e não do jeito que você vai usar agora tem mais ainda ah mas é comércio e o comércio está parado está funcionando tem cidade que está funcionando tem cidade que não está tem cidade que funciona dia sim dia não está mó loucura eu acho que eu nunca previ um cenário tão caótico no mundo com tanto maluco na história eu não sabia eles saíram todos do ofício e viraram candidato para alguma coisa cada dia inventando uma coisa nova aqui em Belo Horizonte eu acho que o comércio está funcionando só quinta, sexta e sábado como se o Covid tirasse férias de segunda e quarta aí esses dias está liberado o Covid não trabalha de segunda a quarta ele só trabalha no final de semana então é muito louco isso agora o comércio que está vivendo essa loucura cada um mais maluco para o outro e chegou um ponto também que ele tem que se transformar é um termo técnico omnichannel 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 omnipresente não adianta mais você ter sua loja física então uma análise que a gente faz muito no comércio é a seguinte você tem dez lojas dez óticas ou material de limpeza ou lanchonete seja qual for o tipo de comércio vamos pegar esse exemplo eu tenho dez lojas vamos fazer uma análise da margem de contribuição dessas lojas e vamos ver assim você pode ter certeza 20% das lojas representam 80% da margem de contribuição do seu negócio e aí qual que é a história vamos concentrar vamos reduzir custo fixo vamos fechar fisicamente as outras oito lojas tá isso reduz drasticamente o custo fixo aumenta o fôlego financeiro da empresa né mas você não vai deixar de vender você vai vender venda domiciliar venda de porta em porta que voltou a moda agora que tá todo mundo comprando né as mocinhas principalmente né quando chegam aquelas brinco, roupa não sei o que chega maletinha e todo mundo compra venda via instagram venda via whatsapp venda via mercado livre amazon magalu americanas magalu ou seja os marketplaces venda via site próprio né e venda via lojas físicas então isso é omni channel é estar em todos os pontos de contato com todos os públicos só que você não pode pegar a maletinha e colocar todos os produtos na sua loja não cabe né o vendedor não vai carregar um trailer com o mesmo caminhão ele vai carregar uma maletinha então qual que é o ponto é quando você tem o controle do estoque você consegue identificar quais são os produtos que são mais adequados em cada canal os produtos próprios pro instagram os produtos próprios pro whatsapp os produtos próprios porque são públicos diferentes né no whatsapp por exemplo você pode fazer o seguinte pega a lista de clientes fiéis da sua loja faz aquela promoção relampa 10 cuecas preço de 3 igual o povo fala saudão 3 meses a preço de 1 saudão porque é pra fazer caixa né daqueles produtos que estão encalhados e como os clientes já são fiéis eles já conhecem a sua marca já conhecem a qualidade do seu produto eles vão comprar né você faz caixa e melhora o seu famoso cash runaway então assim tem muita coisa que pode ser feita né num primeiro momento para ajudar as empresas que estão em dificuldade financeira a primeira delas é dar uma olhada nesse indicador financeiro que é o fôlego das empresas então o que que influencia o fôlego das empresas receita quando a gente abre a empresa pra multicanal né minha esposa tá me vindo aqui oi olá seja bem vinda quando você abre pro multicanal você tá atendendo a novos mercados imagina uma loja que só vendia no bairro né agora ela vende pro Brasil inteiro pelo Instagram mas o Instagram é um público mais selecionado né você tem que colocar os melhores produtos ali os produtos da moda os produtos de última geração né os produtos mais mais de ponta mesmo quando você vai pro mercado livre você vai colocar aqueles produtos medianos ali é uma competição meio por preço mesmo mas você vai liquidar estoque e vender volume com a chancela dessas desses marketplaces então você faz o mix né a venda de porta em porta a venda domiciliar também é uma venda mais selecionada você não vai colocar todos os produtos você vai colocar o que tá ali de última coleção de última moda pras pessoas comprarem agora se o pessoal faz isso de novo não tem o sistema de gestão por trás pra suportar essa isso que a gente chama front-end né a frente a frente da loja se não tem a retaguarda pra controlar estoque pra controlar venda né e pra controlar faturamento em dois dias a empresa quebra porque ela começa a vender errado começa a entregar pedido errado começa a vender o que não tem estoque eu tenho certeza que todo mundo aqui já clicou lá no carrinho comprou e na hora que chegou em casa não tinha o produto né e isso é falta de integração da loja virtual com o sistema de gestão e aí o pessoal vai pro reclame aqui pontua mal não volta né você acaba perdendo cliente então ter essa coisa multicanal com um bom sistema de gestão integrado com o contábil fiscal por quê? porque aí você consegue fazer precificação olha que coisa mais doida que é possível fazer hoje que lindo precificação sob demanda né on demand então tá vendendo muito tá vendendo muito opa sobe um real no preço sobe dois reais do preço sobe três reais do preço tá vendendo mais sobe cinco reais do preço e é isso que tá acontecendo né com poucos mas são aqueles que estão na vanguarda e são justamente aqueles que estão aproveitando essa crise e virando oportunidade né agora são as três frentes vendas a venda omnichannel com a retaguarda de gestão com a contabilidade fiscal se não tiver tudo integradinho a coisa não funciona direito né e aí surge a oportunidade do que você já tá fazendo né fazer a terceirização do contato a pagar do contato a receber pro seu cliente a terceirização até de outras áreas do cliente isso é sensacional então eu vejo claramente eu converso com alguns escritórios aqui que eu atendo diretamente que estão crescendo 30% nesse semestre né que mágica que eles fizeram nenhuma não tem mágica nenhuma tem a aplicação de metodologias de técnicas que aumentam a percepção de valor pro cliente oferecendo serviços de maior valor agregado pra esses clientes por quê de novo se você continuar só na onda do DASDAP GPS de proibola e balas ó o Marcelo Charra beleza gente quanta gente chique aqui o Charra é super internacional rapaz eu falei de ser só autoridade muito muito doido aqui hoje então se ficar só no DASDAP de TSS de proibola e balas e balas você vai competir por preço mesmo hoje à tarde eu tava conversando com o pessoal lá de Portugal né o Edilson Júnior lá do CRC do Rio tava nessa live comigo e assim a situação é idêntica nossa muda muda o sotaque vai mas esse contador de lá lá eles não falam contador eles falam contabilista o contabilista lá ele tem um escritório e tá focando justamente na oferta de serviços mais próximos à empresa pra acompanhamento da gestão pra acompanhamento de custos pra terceirizar a área administrativa da empresa por quê? porque a empresa fica mais leve o empresário fica mais focado no negócio principal dele e isso é sensacional uma tendência mundial sim o que mais me espanta Roberto só cortando aqui o que mais me espanta porque isso aí é o futuro isso aí é o momento o momento que tá acontecendo e o mercado ele tá mudando a mente dos empresários ela tá mudando eles tão sentindo essa necessidade disso desses serviços agregados terceirizados e que de fato é uma ótima oportunidade pros escritórios de contabilidade porém porém ainda tem aqueles profissionais que acham que não que o cliente só quer simplesmente fazer a visão fiscal pagar menos impostos claro que ele quer isso mas por quê? pagar menos impostos eu não quero é lógico quem ele não quer exatamente mas quando você acaba agregando valor ao negócio do cliente ele percebe a diferença e assim eu sou do interior e eu percebo que já no interior tem empresários que estão preocupados com a gestão das suas empresas empresas pequenas mas que eles tem a noção de que eu quero crescer mas eu preciso me organizar eu preciso de uma gestão sem dúvida então eu conheço eles procuram nosso escritório já por ir pra isso e eu falo cara vamos então assim a gente senta com o cliente a gente entende o cliente entende o mercado do cliente a gente faz visitas semanalmente de início a gente vai semanalmente uma vez por semana pra entender pra ver como que funciona pra porque quando a gente tá dentro a gente consegue ver melhor né Roberto é incrível porque as vezes o que o empresário fala quando você chega lá é totalmente diferente aí você opa mas não é não é por aqui que você me falou vamos por esse outro lado então a gente consegue ter uma visão melhor então assim interior que todo mundo tem aquela mente de que a galera tem a mente fechada arcaica mas não o mercado está mudando e a gente precisa mudar pra atender e essa galera que tá exigindo isso só depende da gente que você falou que são muito importantes mesmo primeiro você assistiu o filme Gladiador? não o general máximo ele era um general romano né ele foi um dos maiores conquistadores lá da generais da Roma do Império Romano e a primeira cena do filme eu recomendo que vocês assistam ele vai atacar os bárbaros né no caso lá os visigodos que eram do norte onde era mais ou menos a Alemanha hoje e aí ele desce do cavalo tá lá todos os soldados ele desce do cavalo pega a terra no chão esfrega a terra cheira e fala assim hoje nós vamos ganhar essa guerra o general é o primeiro a ir a campo né e é o que você falou general de quartel que fica lá atrás da escribania atrás da mesa comandando a empresa não ganha batalha né o general que ganha batalha é o general que vai junto com o soldado que sente o cheiro da guerra que sente o cheiro da fábrica que sente o cheiro do cliente que escuta que vê e que sente como o cliente e não fica imaginando o que o cliente quer né tem gente que acha assim ah eu vou ter uma ideia vou sentar aqui vou tirar um final de semana eu vou pro hotel fazenda vou pra beira da praia vou pro lugar paradisico eu vou ter uma ideia brilhante igual o Steve Jobs teve igual o Elon Musk teve eu vou ter uma ideia brilhante e vou ficar milionário não cara tá tudo errado vai lá pro cliente fica lá cheirando o chão de fábrica dele aí você vai ter uma ideia brilhante a resposta tá lá não tá na praia né é totalmente diferente outra coisa que você falou a internet basicamente youtube udemy e outras o vimeo eles são hoje a maior universidade do planeta né essas aulas online aí então seja qual for o empresário de qualquer lugar do planeta ele tem acesso a qualificação de altíssimo nível então isso tá melhorando antigamente pra você ter um curso de alto nível você tinha que ter um grande centro tinha que ir até São Paulo Nova York Tóquio, Paris, Londres né hoje em dia da sua casinha lá de luz onde a mulher nasceu qualquer um com o celular né usa o celular acessa a internet pronto acessa cursos de altíssimo nível então isso tá realmente nivelando subindo pra régua da gestão em qualquer lugar do mundo terceiro ponto ontem me perguntaram numa live também assim Roberto mas 95% dos meus clientes só querem sonegar mesmo como é que eu vou mostrar pra eles serviços diferentes bom aí tem uma coisa né nem Jesus agradou todo mundo não vai ser você então se você 95% dos seus clientes querem dar se dar a GPS a segurança de prolabórios balanços balanços pedem a social você tem duas opções ou trocar de cliente ou aceitar que dói menos né aceita que dói menos ou troca de cliente né o que é trocar de cliente você tem obviamente você tem que fazer estratégias de médio e longo prazo pra isso você vai captar novos clientes né ô Francisco beleza o Francisco foi o primeiro aluno que eu tive do curso contador 2.0 e ele assistiu duas vezes sensacional eu sou grato por ele até hoje por causa disso tava falando ah você tem duas opções trocar de cliente significa o que colocar clientes no perfil ideal que você quer pra isso existe um trabalho de marketing de identificação de perfil ideal de cliente e aos poucos e substituindo ou vender essa carteira de clientes atuais que você tem pra alguém que queira tem gente que quer né vende faz dinheiro com isso e busca cliente novo né ou aceita que dói menos aceita ah então eu quero trabalhar com esse público mesmo e vai trabalhar basicamente com eficiência operacional isso não é pecado não Michael Porter Michael Porter é um professor de Harvard que escreveu o livro o cara hoje nem tá aqui se tivesse eu ia mostrar pra vocês o maior professor de estratégia do mundo deu inclusive assessoria estratégica pra vários presidentes nos Estados Unidos e uma das estratégias que ele coloca são várias né uma delas é de eficiência operacional mesmo eu vou ser eficiente eu vou ter preço baixo e vou conquistar clientes que querem pagar pouco ponto né agora a outra estratégia é a diferenciação né isso ser diferente significa fazer algo que ninguém faz ou que poucos fazem pra fazer isso você tem que buscar o mercado que quer o seu produto e nem todo mundo quer tudo o maior problema eu acho que dos empreendedores em especial empreendedores de áreas intelectuais né advogados engenheiros arquitetos é que eles estudaram muito pouco marketing e muito pouco economia e aí não entendem que segmentar o mercado significa você escolher os clientes e não ser escolhido eu quero vender pra esse público eu quero vender pra esse público e aí você faz um plano que inclusive tem o plano financeiro de criação de capital de giro pra você suportar o tempo até escolher esse público aí você pode estar falando assim poxa mas eu moro numa cidade muito pequena no interior lá em Luz no interior de Minas talvez não tenha cliente do perfil perfil não é ramo de atividade não tá gente do perfil que eu quero tá o pessoal de Luz vai ficar bravo toda a próxima vez que eu for lá vocês vão brigar comigo fica bravo não não tem muito cliente no perfil que eu quero tá tudo bem mas agora o covid chegou e deu um tapa na nossa cara e falou o seguinte o mundo tá aí pra você você pode ter cliente de qualquer lugar do Brasil aliás pode ter cliente até em Portugal se você quiser você pode ter cliente de qualquer lugar do mundo as barreiras físicas geográficas acabaram exemplo pessoal pessoal eu até dia 17 de março de 2020 minha vida era o seguinte chegar domingo à noite eu fazia minha malinha minha malinha era desse tamanhozinho que eu só uso roupa preta mesmo tudo preto mesmo pra não ter que fazer mala grande e saia de casa aí eu passava um dia em Natal outro dia em Joinville outro dia em São Paulo outro dia em Goiânia outro dia em Portugal outro dia em Orlando voltava pra casa né minha vida era loucura até eu dei uma exagerada não era bem assim não passava uma semana aqui no Brasil uma semana no Pobrigão uma semana nos Estados Unidos voltava pra cá por quê? porque eu tinha que atender cliente fisicamente eu tinha na minha cabeça que a minha consultoria só funcionava presencialmente várias pessoas me perguntaram né acho que até o Francisco já me perguntou isso a Renata de Nova Serrana já me perguntou isso também você não faz consultoria por videoconferência não? eu falava não, não faço não funciona chegou o Covid me deu um tapa na cara e falou assim mude ou vai conversar com o Darwin na prática aí eu falei assim tá, vamos mudar senão eu vou ter que conversar com o Darwin não tá na hora eu parar ainda não quero virar um dinossauro ou um pássaro dodô aí o que que aconteceu? eu estruturei um processo de consultoria que agora é online detalhe quando o cliente me contratava eu, óbvio, embutia no preço passagem aérea hospedagem alimentação Uber pro aeroporto e mais o custo de oportunidade por quê? porque quando eu saia de Natal e ia pra Joinville eu aprendi um dia de trabalho isso tá no custo né hoje aqui na minha casa eu trabalhando de crocs o dia inteiro minha meta agora é trabalhar de crocs pro resto da minha existência isso é brincadeira é mentira isso é da minha casa eu atendo 3, 4 clientes por dia ficou muito mais barato pra mim e pro cliente e funciona né então eu criei duas coisas uma estratégia de aumento de eficiência operacional tô vendendo serviços mais baratos e mais estruturados pro público maior não tem nada de de mal ah, é mal ele é do mal ele tá vendendo barato não eu tô vendendo muito bem obrigado né só que eu não tirei um tanto de custo que a tecnologia me permitiu fazer mais barato para os meus clientes né e são essas coisas que a gente precisa quando você fala assim pro seu cliente ó, o cliente olha só você tá aí passando a perda você tá com dificuldade você tá com o cash runaway baixo você tá com o volume financeiro baixo você precisa reduzir seu custo vamos fazer o seguinte você tem uma operação aí de contas a pagar a receber que tem uma despesa mensal de 15 mil reais traz aqui pro escritório nós vamos cobrar 5 você não tá fazendo a mesma coisa você não tá trazendo eficiência operacional pros dois pro seu escritório pro seu cliente né e você pode fazer isso hoje a distância o mais lindo de tudo é isso o seu cliente não precisa estar mais eu nem sei porque na verdade eu nem sei onde você tá onde você tá eu estou em Itarema Ceará interior de Fortaleza muito bem ah, não é Fortaleza todo mês eu ia no Fortaleza né todo mês olha aí quando passar essa pandemia se você estiver em Fortaleza dê um pulinho aqui com certeza em Itarema conhecer nossas praias temos várias praias com certeza porque minha filha, minha esposa e eu nós adoramos as praias nós já ficamos ali no Beach Park maravilhoso lindo, sensacional é o que eu tô te dizendo voltar a viajar a passeio sensacional algumas viagens que eu fazia eu vou ter que continuar fazendo por exemplo o curso de imersão que eu faço com o Vicente de Sevilha lá em Orlando na Disney não dá pra trazer a Disney pra cá e nem dá pra filmar né é uma imersão não é a mesma coisa você sentir até tem uma passagem que a gente vê os bastidores que não pode nem filmar que tem um processo todo complicado então nesse caso a gente vai até o o local físico mas 80% das atividades podem ser é feitas de forma é ubatuba já fui ubatuba quando eu tinha 20 e poucos anos olha aí tinha 20 e poucos anos por muito tempo isso mas então essa essa mudança dói dói mas é bom gente dói mas é bom a gente como toda mudança né Roberto a gente fica um pouco é aquela questão do certo pro duvidoso você tá ali aí você tem medo da mudança de não dar certo mas como você bem falou a pandemia veio aí e deu um tapa na cara de todo mundo você vai ter ou sim ou sim você não tem alternativa então assim a gente teve que se reinventar e nós ainda estamos estamos ainda nesse processo né e o fato é que quando a gente fala em tecnologia e marketing marketing digital principalmente quando a gente fala disso no mercado contábil é há uma certa resistência do profissional você sente isso lógico a gente tem medo do que não conhece eu também tenho como no é normal gente é do ser humano o instinto de preservação do ser humano aquela área do cérebro nosso que é que é irracional né que quando vê o dinossauro sai correndo não foi assim que a gente não viu o dinossauro quando vê o leão e sai correndo é acende uma luz aqui ó que fala assim paralisa e ocorra é instituto de defesa então quando a gente vê uma coisa nova que dá medo a gente ou fica paralisado ou sai correndo dela né então já foi em Rio Branco várias vezes também ano passado inclusive é então assim qual que é o ponto qual que é a diferença o que que diferencia o empresário um empreendedor de verdade com E maiúsculo do empreendedor sonhador que não realiza né é a capacidade de vencer o medo e a gente vence o medo com um bom planejamento eu costumo dizer o seguinte correr perigo ninguém quer correr perigo é atravessar a avenida mais movimentada da sua cidade aí de olho fechado ninguém quer isso pra você risco é olhar pra um lado olhar pro outro e atravessar né você tá correndo um risco mas você avaliou então o processo de planejamento planejamento seja planejamento estratégico planejamento de marketing né o nome nem é esse é planejamento mercadológico isso é fundamental pra eliminar o risco pra tirar o seu medo faça isso eu tô preparando um material já preparei o material do manual de sobrevivência agora eu tô estendendo esse manual já coloquei lá no meu blog que trata não só a questão do fôlego financeiro mas também a questão da definição estratégica e agora do planejamento de marketing pros escritórios de contabilidade tudo que eu faço é aberto pra vocês né tudo que eu faço é 100% aberto eu nunca tive desde a primeira palestra de SPED que eu fiz na minha vida eu acho que você tava ainda mais novinho um pouco todo mundo copiou meus slides né muita gente copiou tô nem aí pode copiar à vontade não tem problema ninguém copia o que é ruim né copiar pra mim é uma homenagem que você faz mas quando você copiar só coloca a referência lá assim que eu vou ficar mais feliz um pouco tá é bom né Roberto é educado é educado tá chovendo convite aqui viu Roberto estão te convidando agora pra Serra da Ibiapaba aqui também em Ceará olhe já fui é bom viu já conheço também pode ir sair da praia vai pra Serra isso é bom também show muito bom bom nós já estamos quase encerrando aqui nossa live eita 19 horas e 26 minutos vamos fazer nossas considerações aqui finais né até porque o Roberto aí tem outros compromissos mas mais uma vez gratidão Roberto por teus ensinamentos te acompanho já há algum tempo os teus cursos e quando eu te vi aqui no Instagram que eu falei assim eu vou mandar uma mensagem pra ele vai que cola e aí tu me respondeu eu disse hoje tu não acredita eu sou ruim de responder mensagem em qualquer lugar tá gente mas eu respondo é porque vai chegando uma atrás da outra assim a gente fica meio confuso eu sei eu estou a idade mas eu não respondo a correria as obrigações diárias eu sei é complicado enfim mas assim eu acredito que de fato essa live deve ficar salva então quem quiser assistir depois vou salvar viu não se preocupe não é que a galera já está pedindo aqui pra salvar a live vai ficar salva no YouTube também no Facebook Facebook eu sei que é coisa de gente igual mais idosa assim né essa é essa é a gente tem que estar em todos os canais né então tá bom então assim acredito que essa live vai ajudar muitas pessoas e esse é um intuito de fato e muito obrigada a todo mundo a gente que está aqui participando com a gente que participou que interagiu aqui conosco e vamos finalizar opa peraí minha porta está abrindo essa é a minha sobrinha desse jeito ao vivo normal é normal mas Roberto mais uma vez muito obrigada é gratuito e as considerações finais da nossa live aí você tem as dúvidas para mais ainda eu não estou ensinando muita coisa não eu só queria dizer o seguinte não desista tem muita coisa bacana para fazer no mundo você faz realmente a diferença eu sei que é difícil não tem nada fácil no mundo nada mesmo nada nada zero se é fácil esquece mas também não tem nada impossível procura só o seguinte procure só um tempo para você pensar fora do mundo que você está vivendo eu sei que você está ali preocupado com a obrigação acessória é importante que você esteja é importante que você cuide da DAS da DARPA da GPS da Recife do Labor do Balanço do Process da Expedia Social mas separe um tempo para isso e mais ainda prepare sucessores porque se você não tiver quem faça o que você faz hoje você nunca nunca vai conseguir fazer além prepare os sucessores é isso prepare a sua equipe para te substituir e aí você vai poder subir mais um degrau e é engraçado porque as pessoas têm muito medo de ensinar demais e eu acho que esse mundo contábil esse negócio principalmente meu público é muito juvenil muito jovem também então eu sempre recebo mensagens da galera que está concluindo a graduação e que pede estágio pergunto o que eu indico se eu conheço alguma empresa que está recebendo e de fato as empresas ainda são assim muito restritas porque elas têm medo de concorrência não vão ensinar não vão com medo da concorrência não vem por esse lado eu sei que está começando só comece comece a trabalhar em qualquer lugar ah, mas não é na empresa que eu gostaria não é na área que eu gostaria mas comece porque é mais fácil você trocar um emprego do que conquistar um novo ah, mas eu estou trabalhando na área administrativa de uma usina siderúrgica tá, ok eu estou trabalhando na lanchonete do meu tio ok, mas começou aos poucos eu vou ensinar vai olhar lá a lanchonete como é que ela funciona como é que funciona a parte administrativa da lanchonete aí as oportunidades vão surgindo na vida ficar parado sentado no bar esperando a morte chegar não dá certo nem na música do Hal Seixas quanto mais na vida real né então comece só isso comece exatamente comece e sempre vai haver o medo né Roberto não adianta você ah, mas eu tenho medo do começo isso é normal sempre vai haver então a gente precisa conviver com ele aprender a conviver com esse medo e superá-lo e quando você supera o medo vem outro outros e outros isso é normal e faz parte do processo de aprendizagem faz parte do processo de evolução sem dúvida e é isso muito obrigado foi divertidíssimo foi muito bom muito obrigado mesmo gratidão Roberto um cheiro e depois aparece por aqui pelo nosso Ceará Vitarema vai ser muito bem-vindo muito obrigado tchau tchau gente boa noite tchau 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 Obrigado.